Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Bonilda Pereira. Pessoal, e hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina da noite. É, é uma coisinha diferente, né? Minha rotina da noite. E, gente, eu vou mostrar pra minha rotina da noite, agora é 6 horas da tarde, tá bom? Aqui já tá tudo escuro, 6 horas da tarde. E, como eu vou começar a rotina às 6, eu vou, se eu for dormir às 10, eu encerro, ou mais cedo, mais tarde, tá bom? Mas, geralmente, eu deito pra dormir às 10. O que eu vou fazer nesse período eu mostro pra vocês, tá bom? Pessoal do céu. Cês acreditam que eu fui assistir o vídeo da Dona Rúbia? Nunca me interessei em me inscrever, porque o canal é grande, não precisa de mim, vou dar apoio para os pequenos. E eu fui assistir a resenha lá do Kleber Rúbia, ele tava reagindo no vídeo dela, e a Dona Rúbia ficou presa no macacão, e eu ri demais, gente, e gostei. Gente, ela fez uma live, e depois ela ficou presa nesse macacão, saiu pra rua atrás de alguém pra poder abrir esse macacão pra ela, e eu ri muito. Porque eu já entrei muito, gente, em roupa que não me cabia, tipo assim, a roupa era 36, e eu queria, porque queria essas pernas, e eu tava assim, ó, eu dentro da roupa. Mas meu número era 40, entendeu? Só que no caso da Dona Rúbia, não foi porque não cabia, foi porque eu acho que o zíper era nas costas, sabe? E foi, gente, eu quase morri de rir. Eu achei interessante, porque a Dona Rúbia ganha bem, mas a Dona Rúbia compra roupa de bazar. A Dona Rúbia ficou presa no macacão, a Dona Rúbia foi atrás de alguém de novo, já nove horas da noite pra abrir esse tempo pra ela, sabe? E a pessoa, assim, não tem vergonha de essas coisas. Tá escuro já à noite, nove horas da noite, eu acho, e ela atrás de alguém pra... Ei, menina, me ajuda aqui. Foi legal demais, gente. Gostei muito do... O povo tá falando, falando da Dona Rúbia, eu tô gostando. Sabe por quê? Porque eu não gosto de quem tem muita frescura. Ai, porque eu tenho isso aqui, isso e aquilo. Ai, porque eu ganho isso e isso aqui. Ai, porque eu ganho isso e aquilo. Ah, vai morrer, não vai dar nada. Então, parabéns pra Dona Rúbia, eu tô gostando. Até agora, não tinha me inscrevido no canal dela, só fico olhando os outros falando, sabe? Eu sempre pensei assim, ah, não precisa de mim, porque é grande o canal, pois eu vou me inscrever no canal da Dona Rúbia, tá bom? É isso aí. E pra começar a minha rotina da noite, vou dizer pra vocês que o meu abraço de hoje vai ficar no decorrer do vídeo. Tá bom? Vai ficar no decorrer do vídeo. Pra vocês assistirem. É possível que eu vou mandar um abraço tão carinhoso pra vocês, vocês não vão ver. Então, no decorrer do vídeo, eu vou mandar um abraço pra vocês. Vou começar a minha rotina da noite tomando um açaí. Gente, vocês acreditam que tá um frio aqui, porque tá chovendo. Graças ao meu bom e eterno Deus, tá chovendo. E o açaí tá gelado. E eu vou tomar banho, eu tô com preguiça de tomar isso aqui, mas eu vou tomar. E é assim, gente, leite de ter o silêncio condensado, as coisas, mas eu gosto dele fundo. Aqui o máximo que eu vou colocar é uma bananinha, quando tem, entendeu? Bananinha, granola. Vou mostrar pra vocês minha janta de hoje. Vou mostrar pra vocês meu chazinho. Mas eu não tô com vontade de tomar isso aqui tudo. Eu vou tomar. Gabriel, eu amo isso aqui também, eu vou deixar um pouco pra ele. Aqui ele já tá chegando aí. Muito bom. Você já aceita um pouquinho? Tá uma delícia. Gente, aquele açaí onde a Letícia vai lá embaixo, toma. Que coisa mais gostosa. Então é isso, pessoal. Vou tomar meu açaí aqui. Daqui a pouco eu volto com o que eu vou fazer. Agora são 6 horas e 25 minutos da tarde. Da noite, né? Tarde. São 6 horas e 25 minutos da noite, tá bom? Mais tarde eu volto com a promoção pra vocês. Pessoal, agora é 7 e meia, eu vou jantar. A minha janta é isso aqui. Costelinha de porco, feijão e mandioca. Como vocês sabem, eu não como arroz em casa. Quando eu tô na casa das pessoas, se eu for almoçar o jantar lá, eu como. Mas em casa eu não como arroz. Então essa é a minha janta. Tá bom? Costelinha. Uma mandioquinha, né? E é isso, pessoal. Eu fico com meu feijãozinho, né? Porque ninguém merece. Então eu vou jantar. Carne de porco, mandioca, tudo de bom. Vou terminar de jantar e volto com vocês. Pessoal, eu coloquei essa água aqui, ó, pra fazer um chá. Fazer um chá pra mim, pra eloar. E aí você vai falar assim, ai, mas você tem de chá? Não, é porque eu vou... Essa água aqui, gente, eu vou colocar um pouco na mamadeira, a água que eu vou esperar ferver. Quando estiver fervendo, eu vou colocar um pouco na mamadeira, deixar um pouco pra depois e eu colocar o chá. Entendeu? Então vai fazer um chá pra gente. Vocês viram que o bico da mamadeira tá lá dentro, entendeu, gente? Eu lavei a mamadeira e coloquei o bico lá dentro. Aí eu vou colocar a água fervendo, deixar pra uns 10 minutos, pra depois eu usar ela de novo. Sempre eu faço isso, pelo menos duas vezes por semana. Ok? Pessoal, então a água ferveu, eu coloquei a água aqui quente na mamadeira de eloar, né? Eu vou usar essa vasilhinha aqui de açúcar para o restante da água que eu vou fazer o chá. Tá fervendo. Ai! Gente do céu, a vasilhinha que tá lá dentro. Pera aí, deixa eu pegar. Eu coloquei aquela vasilhinha de açúcar que caiu lá dentro, eu tirei. Vou colocar um. Um, dois, três, sachezinho de chá. Mas eu já vou desligar. Vou desligar agora e só vou tampar e deixar por alguns minutos. Desliguei o fogo, né? Só tampar e aguardar. Então, pessoal, voltei com o meu chá. Eu e ela lá tomar chá, ela ama, só que tá quente, né, Lola? O chão tá esfriando, né? Eu tenho que tomar quente, gente, porque esse chá frio, eu vou tomar o meu quente. E o dela tá esfriando, né, pia? Então, gente, eu já tomei meu banho, né? Eu tomo assim, agora é nove horas, geralmente eu desligo o telefone pra dormir umas dez, mais ou menos. Aí o que acontece? Eu tomo um cházinho uma hora dessas, nove horas, né? E aí mais tarde eu vou passar um cremezinho no meu rosto. Também eu vou fazer, tacar óleo no meu cabelo aqui. Eu vou fazer uma humectação nele amanhã, de hoje pra amanhã, né? Então eu vou tacar óleo no cabelo e vou colocar um mês. Vocês vão acompanhar. Hum, tá quente? Lá, você sabia que diz que café e mulher são peças quentes pegando fogo? Sabia? Chá também. Tem que ser quente, pia. Diz que essa gelada é boa, mas eu não acredito não. Você acredita? O senhor tá esfriando. Vovó pôs na água pra andar rápido, tá bom? Calma aí. Então, pessoal, é isso aí, tá? Dá um beijo pra titia. Eu vou tomar o meu chá aqui rapidinho. Vou ver a coloquei o dela pra esfriar e vou dar pra ela, ok? Então, até daqui a pouco. Então, pessoal, o chazinho da Eloá ficou pronto. Ó, né, pia? O chazinho dela ficou pronto e ela tá ali, deitadinha, tomando um chazinho, né? Então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Então, pessoal, eu voltei. Voltei com lenço na cabeça. Olha o que você tá com lenço na cabeça. Eu passei azeite no meu cabelo, gente. Meu cabelo é muito seco. Então, eu tô fazendo um cronograma capilar. E hoje é dia de fazer umectação. Eu prefiro passar hoje e amanhã cedo eu lavo, ok? Então, eu vou finalizar o vídeo pra vocês. Eu já passei o azeite aqui. Não mostrei pra vocês porque a Eloá tava enjoadinha. Eu vou passar isso aqui. Já escovei meus dentes. Agora eu vou dormir. Então, vai dar 10 horas agora e eu vou passar isso aqui no meu rosto antes de eu dormir. Mas não vou nem mostrar pra vocês, não, tá? Fica quietinha, fia. Só mostrar pra vocês, ó. Tá vendo que eu realmente uso, né? Eu vou passar no meu rosto. E eu passo, assim, uma quantidade bem generosa, gente. Eu vou passar, gente, no meu rosto. Tô passando e conversando com vocês. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem, tá? Deixa eu aproveitar e falar com vocês. Eu vou deixar, seguir aqui, o... A fotozinha dos canais que faltou ontem, gente. Na verdade, são alguns que eu sei que são até bastante. Alguns eu esqueci, tá bom? E aí, eu não podia esquecer de alguns canais. Então, acho que uns 3 ou 4. Não sei direito, eu tô olhando ali. Eu tô uns 3 ou 4. Aí, eu vou deixar a seguir agora. Entendeu? O... A fotozinha desses canais que eu tô... Que eu deixei. Que eu acompanho. Quer dizer que eu deixei, não. Que eu acompanho, tá bom? Então, eu vou deixar a fotozinha aqui agora, a seguir. Depois que eu terminar isso aqui, ok? Vocês vão lá. Dão uma conferida. Tá bom? Se vocês gostar, se inscrevam no canal e diz que veio por mim. Ah, Vanilda, é... É esse tanto, mas não é... Eu passo isso aqui, gente. É... Uns 15 dias, 10 dias. Aí, eu mudo. Aí, eu vou e passo a água micelar com... Tem umas coisas que eu passava antes, que tem ali. Eu tô comprimido. Entendeu? Aí, eu mudo uns 15 dias. Entendeu? Aí... Vocês sabem, né? Que você já... Já conhece isso aqui. Mas, se alguém tiver que não conhece... Se tiver gente que não conhece como é que eu faço e quiser que eu dou dicas de novo, eu já dei no canal aí atrás, mas eu dou de novo. Ok? Eu sempre passo assim. Passo aqui nas mãos também. Tô até precisando, ó. Comprar a outra. Tá bem, gasta já. Então, eu vou deixar agora a hora do abra... Eu vou deixar agora os videozinhos passando, das pessoas que eu acompanho, que eu esqueci. Eu não podia faltar com essas pessoas. Vou deixar aqui agora passando e volto pra finalizar o vídeo, ok? Então, pessoal, eu voltei, né? Pra finalizar o vídeo. Quero falar pra vocês que eu passei aqui também aqui em cima, tá bom? Aqui embaixo. Passei bastante, tá bom? Até dissolver. E agora é a hora do abraço, tá? Eu vou deixar o meu abraço aqui e vou deixar passar na tela também as pessoas que... Do abraço de hoje, tá bom? O abraço de hoje vai para... O abraço de hoje vai para Onília Souza. Onília, um abraço para você. Juju Rosa. Juju, um abraço para você. Graziele Alves. Graziele, um abraço para você. Paola Caldeira. Paola, um abraço para você. Belém Augusto. Belém, um abraço para você. Lorena Taranto. Lorena, um abraço para você. Estel Lopes. Estel, um abraço para você. Sintam-se todas abraçadas. O Senhor Jesus abençoe vocês com toda sorte e bênção. Então, pessoal. Pessoal, esse é o... Um videozinho aí de... De como a minha rotina da noite. Por exemplo, esses cremezinhos eu passo sempre, gente, à noite. Ou quando não é um, é outro, né? O chazinho também, gente. Eu sempre tomo chazinho à noite. Tem coisas que é sempre, né? Só não tomo mesmo se tiver acabado. E eu, sabe? Eu gosto muito de tomar um chazinho quente à noite. E é isso, pessoal. O cabelo assim também. Como o meu cabelo é muito seco, né? Sempre que eu vou fazer um... Um... Umectação. Eu já gosto de fazer à noite. E no outro dia cedo eu lavo, hidrato. E aí eu passo a escova, qualquer coisa. É, vovó, passa o óleo. Passou o óleo, não. Passou o creme, né? Tá. É, passou o creme. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, irmão. Tá bom? Vamos despedir, ela lá. Não esquece de ver esses canaizinhos que eu deixei aí, gente. Que canaizinhos que eu falo? Porque são canais pequenos, tá? Canais simples. É por esse motivo, não é por outro, tá bom? São canais simples, tá bom? Então, peço pra vocês que vão lá. Dão conferida, tá? Se você gostar, não deixa de se inscrever. Dizer que foi por mim. Se você não gostar, também não tem problema, tá bom? É, o que vale é a intenção, tá bom? Então, vai decidir, Elô? Vai deixar o jogo pro povo. Gente, Elô, a banhou, eu vou ter que trocar roupa a dormir. E aí, dá tchau pra tchitinha. Não, desliga não. Primeiro você dá tchau. Dá tchau. Tchau. Beijo. Beijão. Até amanhã. Nia. Ê. Desliga, devagar. Moleque, pera aí. Devagar, porque senão você quebra, tá? Senão o telefone cai. Devagar, porque ele se derrubou. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.